Fala galera, Bruno Erle aqui com mais um vídeo patrocinado pela Card Store E hoje vamos jogar de Hammer Time emprestado pela grande SuperTabs Vou deixar o link dela aí embaixo para vocês seguirem no site roxinho E agora vamos para a jogatina Estamos de volta com mais uma jogatina de Hammer Time E vamos lá, ganhamos no dado, selecionamos o Lurrinhos Ah, essa mão aqui está legalzinha, velho A gente começa Eu vou... Eu vou começar de Cigar da Zade em vez de Giver Porque se o oponente tirar no Descartes a gente faz o Unerf Só que eu vou ter que pegar choque aqui, né? Não vai ter como, a carta preta já está na nossa mão Cigar da Zade Eu não vou fazer o Manto Porque se a gente comprar uma Lend e um Pure Steel Já... Já está no grau, né? Eu vou... Eu vou dar isso aqui agora nele Para ter uma noção um pouquinho melhor Ele tem um Path na mão Ok Vamos ver o que que é Pode ser muita coisa, né? Pode ser Blade Pode ser... Duas Lend Um minuto Dá uma Lend Tá bom, vai Beleza A gente faz o segundo menino E faz a Giver Eu não vou estourar essa segunda FAT Porque ela busca a básica de qualquer jeito E se eu comprar mais Bubble Eu vou querer selecionar meus draws Tipo, eu sei que ele tem um Path na mão E talvez ele dê agora Ele vai dar na Giver Beleza Tipo... Claro que a gente quer proteção contra esse tipo de deck Mas fazer o que, né? Eu prefiro trocar num Path Talvez do que... É que o Bolt eu poderia voltar com a Nerf Tem essa... Tem esse lance também Multavalt Ok Pode ser Fadas Pode ser... Espíritos 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 agro Tá, é um W control, malucão É, vou pôr o Lurrus na mão E depois a gente vai tentar castar o Lurrus Se não der, a gente faz o Nerf De qualquer forma Eu vou esperar pra dar o Draw Tá, o Ornithopter Eu não vou baixar o Ornithopter ainda Vamos bater Vamos bater com os dois Ele vai blocar com a parede dos homens aí E a gente Estourar a Fetiche E Pega o nosso Companheiro Dá também pra gente equipar o Parada Esmantona um bicho E... Né? E gerar mana preta Caso ele dê um Field of Ruin Ou algo do tipo Mas vamos ver, né? Tipo, geralmente esses decks aí Eles sofrem pra esses decks aqui Porque Ele tem que ter multi... Nossa, ele tá de Callblade? O cara voltou pra 2011 Não que eu esteja reclamando Eu acho que o Callblade é um puta de um deck da hora Eu adoro Tá Ele pegou dois Hawks Provavelmente foi pra não descartar Mas ele pode ter um Hawking a mais na mão De qualquer jeito Vamos tentar fazer uma groselinha aqui, meus amigos A gente Faz o Luz E faz a Bubble A gente faz a Bubble Agora a gente vai trickar o cara A gente vai bater só com o Menino Não seja muito um trick Porque ele pode blocar no Hawking ali Mas... Agora a gente faz o Paradise Manto De graça aí com Flash Esse Guardiazade da Flash A gente faz o Manto equipar no Menino Desenjoado O Paradise Manto ele requer Tap Então não adianta eu equipar no Lurrus Eu vou equipar aqui E a gente põe o Colossus Hammer Já tem um Hammer na mesa Vou dar Yes E aí a gente gera uma Mana Faz um Hammer E equipa esse Menino aqui Ele vai ter que ficar torrando o Squadron Hawks E aí se ele voltar de Veredito A gente consegue voltar de Lurrus Menito Whatever né Lurrus Bubble Que tem Ornithoptera também Vai dar Yes Aqui a gente só vai matar o Hawking dele Ele pegou mais Hawks Ele vai ter que ficar torrando um monte de Hawking Em cima disso Se ele estourar Fat no Passo Que eu imagino que ele vai fazer Porque Esses Dex Hum ele tá de Bunch Tá Isso não foi muito legal Porque Tá mas significa Tendo verde Significa que ele provavelmente não tem Veredito Talvez Sei lá Não sei dizer Na manutenção dele eu vou Eu quero olhar o topo dele Assault Ah ele tá com os deck que bate com a bunda Por isso que as criaturas Que isso aqui é tipo um Doran É Suas criaturas Causam dano com a bunda Em vez com o ataque E aí ele paga 1 E a criatura alvo Ganha perde defender Paga 3 E suas criaturas ganham mais 0 mais 1 Entendi Será que tem Doran? Acho que não né Deve ser só Bunch o deck Com arcades E tal É o O Ornithoptero Seria o ideal aqui Opa E é que a gente dá mais um Draw Bubble Acho que eu fiz errado Mas eu vou bater com o menino aqui Ele vai blocar com o Hawk Ele tem bastante tempo Com essas interações Eu vou ciclar o nerf Tipo Já vi que ele não tá de De veredito Eu vou fazer o Ornithoptero Muito importante fazer este Ornithoptero aqui Porque ele voa Né Assim a gente obriga ele a fazer o Hawk Se não Um Hammer pode Chegar muito próximo de matar ele Se ele estourar uma Fett E agora essa Fett Pode não ter sido o melhor dos Draws Mas a gente vai conseguir dar Bubble Em nós mesmos Eu preciso de uma proteção E ele já deu dois Paths Geralmente esses decks Não devem jogar com Tipo mais de quatro Paths de main deck Né Tipo Winds of Abandon Essas Podreira toda Eu tenho que só tomar um cuidado Pra ele tipo Não ficar batendo com tudo E aí do nada Ele faz um Assault Formation É Só que ele tem que pagar Para as criaturas dele Perder Defender Tipo A criatura alvo Acho né É Stoneforge Mystic Quero 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 Com certeza quero Porque ela vai pegar O O tiozinho Que pega Ela vai pegar A Shadowspear A gente equipa a Shadowspear No menino Aqui É Não vai dar Com mais uma mana Dá pra gente matar Ah não Não dá pra matar De qualquer jeito Porque eu ia falar Do Coral Outfeater Mas Esqueçam completamente Opa A Shadowspear Ah a Shadowspear Esqueci que a Shadowspear Tava entrando de graça Não Mas não tem porque Eu mudar Por Ornitopter Agora Isso aqui Porque a Shadowspear Custa muito pouco Pra equipar Eu posso Eu posso reequipar Ela depois Tipo Eu posso fazer isso aqui Agora Pra obrigar Pra obrigar Ele a A champar Nas criaturas Terrestres Caralho É Eu vou querer Beleza Tipo O cara gastou 3 PF já Agora Agora a gente Faz isso aqui Estoura Fete Pega a última Planície do deck A quantidade de Draus ruins Diminui E a gente A gente Põe o Colossus Hammer No Ornitopter No Ornitoptero No Ornitoptero No Ornitoptero Agora Agora Fala Pelo amor de Deus O cara já Deu 3 PF 1 2 São 3 PF E eu tenho Um bloqueador Lifelink Tamanho de boa Corte Feater É muito delícia Meu Deus do céu Acho que ele vai Quebrar essa Silent Clearing Aqui Spells Kite Tá Lembrando que Spells Kite Ele pode puxar O alvo do equipamento Porém Não funciona Tá Ele pode pagar Vida humana Mas não vai funcionar Mas ele pode pagar Tá Isso aqui é mais um efeito O que que isso faz? Você ganha vida Igual a Maior Bunda Que você controla Colça os hammer Bem Acho que foi Eu vou Eu vou Dar o draw aqui Se o cara tiver o quarto Path Parabéns Quero que você se foda Vai ser na sua boca Tá Beleza Aqui a gente vai Precisar De Eu acho que vamos Precisar de Fatal Push Vamos precisar de Desenchant E Relic Order Beleza O que que a gente Não quer Acho que os menitos Eles são bem fracos Uma quantidade De menitos Paradise Mantle É médio A nerf Também não é muito Bom Então a gente Deixa um menito Que ele custa Zero É uma criatura Que dá pra equipar Os bagulhos Vocês viram Tipo Se deixar uma criatura Dez de poder Muito rápido O oponente Já Senta No Mandiolo A gente Tá no No Draw Né No Draw Talvez eu queira Totsize Em vez de Fatal Push Quer saber No Draw Eu não vou subir Os desenchant Eu vou ter Fatal Push E seize E aí no Play Eu subo Desenchante Ou não né Vamos ver o que Que o oponente Vai apresentar Ali Lurinhos Já tomamos O path pra caralho No outro jogo Tá Essa mão aqui Mata o turno 3 Turno 1 Cigar da Azeite Turno 2 Stunny Forge Pra pegar Colossus Hammer Ou O que dá Trampo Turno 3 Enkymoth Enkymoth Transforma Faz o Hammer E mata Vamos ver O que que dá Pra fazer Steel Shapers Beleza Eu ainda Vou fazer O Cigar da Azeite Mesmo Sendo Mais arriscado Porque se o oponente Tiver algum efeito De desenchant Ele vai ter que fazer E assim Eu continuo Minha curva De poder fazer Stunny Forge Turno 2 Acho que é sempre Certo Eu pegar um Hammer E um Trampo Não sei ainda Quando é que Vou fazer a barreirinha Nix Fliceram Beleza É uma criatura Que bate bastante Mas eu não me Importa muito Com Com O tiozinho Lá Como chama Não importa Muito Com Enkymoth Aliás Não importa Nada Ele vai ganhar Um de vida Mas o Enkymoth Ainda mata Vou pegar Shadow Spear O que mostra Que eu provavelmente Já tenho o Hammer Se eu já tenho O Enkymoth E o Cigar da Zade E eu puder Tutorar um equipamento Eu vou pegar o Hammer Mas eu peguei Shadow Spear Se ele não se tapar Eu só vou ficar Enrolando o jogo Na verdade Eu vou colocar Um Colossal Hammer Aqui Ah, acho que ele morreu Salvo o Dismember Ele não vai ter Interação aqui Ele pode fazer Uma Needle ainda Que custa em Colour Mas acho que não Por que ele errou aqui? Ele fez uma carta Que deu Draw Mas ele baixou Além de antes Se ele tivesse esperado Se ele tivesse Virado Mutavalt Que tava em jogo E a Shock O W Pra dar o Draw Antes Ele podia achar Além de Branca Eu imagino que ele não tem o Path Mas tipo Ele podia achar Além de Branca Pro Path Parabéns Ah, parabéns Se você tiver O Dismember Você ainda vai ter Que lidar Com o resto Da minha mesa Ou o cara Ou o cara falou Ah, ele pegou errado Porque é meio difícil Vamos equipar aqui Bateu Ah, eu fiz errado Eu sou uma anta Eu sou muito burro Eu esqueci que perdi a voar Como você é burro, Bruno Ah, ele concedeu Mas ele não viu O que é Aí, ó Viu? O oponente sempre pode conceder Eu esqueci que o Colossus Hammer Ele tirava a voar Porque o correto é você bater Depois do bloco Você coloca o Colossus Hammer Mas como eu sou um tagarela do caralho Eu fiquei falando aqui E, né Não reparei Que eu estava esquecendo Esse ponto importante Mas importante Que deu certo Espero que vocês não estejam Ouvindo o corno Mexendo com os equipamentos Super alto aqui do lado Mas é isso aí, galera Deixem o like Se inscrevam E até a próxima